Mas o que é economia? Economia é a ciência que estuda como as sociedades produzem, distribuem e consumem bens e serviços. Ela investiga como as pessoas tomam decisões sobre o que produzir, como produzir e para quem produzir, e como essas decisões afetam os mercados e a economia como um todo. A economia também analisa como os governos e as instituições políticas afetam a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços. Existem várias escolas de pensamento e teorias econômicas diferentes que fornecem diferentes perspectivas para esses temas. E quais são as principais escolas de pensamento e teorias econômicas? Algumas das principais escolas de pensamento e teorias econômicas são a Escola Clássica de Pensamento Econômico, que se desenvolveu no século XVIII e foi representada por economistas como Adam Smith e David Ricardo. A Escola Clássica acredita na mão invisível do mercado, que afirma que os mercados de livre concorrência são capazes de alocar recursos de maneira eficiente e atingir o equilíbrio geral da oferta e demanda sem a necessidade de intervenção governamental. Temos também a Escola Keynesiana de Pensamento Econômico, que foi desenvolvida por John Maynard Keynes no século XX e se baseia na ideia de que os mercados de livre concorrência podem falhar e que o governo deve intervir na economia para estabilizá-la. A Escola Keynesiana acredita que o governo deve ajustar a despesa pública e a taxa de juros para estimular o crescimento econômico e reduzir o desemprego. Há também a Escola Austríaca de Pensamento Econômico, que foi desenvolvida por economistas como Karl Menger e Ludwig von Mies no século XIX e se baseia na ideia de que o mercado é o melhor mecanismo para alocar recursos de maneira eficiente. A Escola Austríaca acredita que a intervenção governamental na economia pode distorcer os preços e prejudicar a eficiência do mercado. Temos também a Escola Marxista de Pensamento Econômico, que foi desenvolvida por Karl Marx no século XIX e se baseia na ideia de que a economia é determinada pelas relações sociais de produção e que a exploração do trabalhador pelo capitalista é inerente ao sistema capitalista. A Escola Marxista acredita que a revolução social é necessária para superar o capitalismo e estabelecer uma sociedade socialista ou comunista. Essas são apenas algumas das principais escolas de pensamento e teorias econômicas. Existem muitas outras abordagens e perspectivas diferentes que podem ser usadas para entender e analisar a economia. E aí, qual das escolas mais agradou a sua forma de ver o mundo? Comenta aqui nos comentários para que possamos fazer uma pesquisa. Nos vemos no próximo vídeo! E aí, qual das escolas mais agradável? E aí, qual das escolas mais agradável? E aí, qual das escolas mais agradável?